Mas o que quebra a empresa mesmo não é a questão de vender ou não vender O que quebra a empresa mesmo é o desequilíbrio do capital e o dinheiro dela É o desequilíbrio do caixa Eu tenho que garantir que dentro da minha empresa tenha sempre caixa Para eu pagar a conta, para eu repor o estoque Para eu poder crescer o meu negócio propriamente dito Então, para isso, eu tenho que ter um controle muito bom Dos prazos de pagamento do meu fornecedor Eu tenho que ter um controle muito bom do meu estoque Eu tenho que, puta, trabalhar sempre com o meu estoque De maneira mais otimizada possível Eu não posso encher o estoque Tem gente que enche o pulmão para falar Porra, tem 400 mil reais em estoque 100 mil em estoque, 500 mil em estoque Eu falo, porra, tudo isso é dinheiro mobilizado Que você poderia estar colocando em qualquer outro lugar, cara Você está gastando dinheiro à toa com esse dinheiro mobilizado É um custo, é um custo É o custo do próprio estoque É o custo do dinheiro parado Por 500 mil reais parado dentro do negócio Você poderia estar girando isso aí em produto Você poderia ter isso em caixa Para você poder sacar a qualquer momento que você precisasse Uma CDB compromissada Um tesouro direto Gerando rentabilidade propriamente Medido da empresa Então o estoque tem que ser sempre otimizado Sempre trabalhando num limite de ruptura E por fim, a gente tem que pensar no recebimento do dinheiro Então eu tenho que tomar cuidado Quanto tempo demora para o meu dinheiro cair no bolso Como assim? Porra, eu faço uma venda no cartão de crédito Vou receber em 30 dias Eu faço venda no boleto Eu vou receber em 2 Porra, não tem como o desconto ser 5% Só, entendeu? O desconto tem que ser mais atrativo Porque você tem que garantir que o dinheiro caia no teu bolso O mais rápido possível dentro da empresa Quanto mais o dinheiro cai antes dentro da tua empresa Mais seguro a nível financeiro você está E aí quando a gente fala de beleza Eu parcelo em 30, 60, 90, 120 Eu trabalho com parcelamento no crédito Eu tenho lá esse parcelamento no crédito No meu e-commerce Eu já fiz Só em taxa de cartão e antecipação de recebível Você vai pagar quase 10% 12, 13, até 15% você deve pagar de taxa Dependendo da tua negociação De você fazer essa venda E fazer uma antecipação de recebível Então o que te impede de dar esses 15% para o teu cliente Para ele poder fazer o pagamento direto para você 10% de desconto Você trabalhar com algo que seja diferente dos 5% do boleto Ou da transferência bancária Então assim, não é à toa que todo mundo fala Ah, o boleto só tem uma conversão de 50% Porque o boleto não é atrativo, porra Eu prefiro parcelar o meu pagamento E pagar suaves prestações Porque eu não estou tendo desconto que é expressivo 5% não é nada Vale a pena para pagar isso 300 reais eu estou tirando 15 reais do custo É uma bela coisa Isso para mim não muda nada Eu prefiro parcelar essa brincadeira em 6 vezes E pagar 50 reais todo mês Só que aí que está Você poderia muito bem pegar E dar um desconto mais agressivo para esse cliente 15, 20% de desconto E cara, o cliente vê essa oferta de valor De maneira diferenciada Ele vai cogitar pagar no boleto Você vai ver um nível de conversão um pouco mais alto E consequentemente vai ver uma melhoria Do capital de giro da tua empresa também